O jogo do momento Gears 5 Olá! Boas pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui com o Bruno Galvão, eu sou o Jorge Loureiro. Somos o pessoal da Eurogamer e hoje estamos aqui para falar sobre o jogo do momento, Gears 5. Já foi lançado tecnicamente, embora a data de lançamento oficial seja 10 de setembro, a Microsoft permitiu que os compradores da Ultimate Edition ou subscritores do Xbox Game Pass Ultimate tivessem acesso antecipado ao jogo, desde ontem. Portanto, nós já estamos a jogar há mais tempo, a Microsoft deu-nos acesso e eu estou a jogar, o que também está a jogar. Já terminamos ambos a campanha. E agora estamos a testar o multijogador, o modo Word, também o novo modo Escape. E é por isso que a Analyze ainda não saiu, porque nós queremos testar devidamente o jogo e este ser um jogo em que o multijogador é muito importante, nós estamos a dar o devido tempo para que isso aconteça. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre aquilo que nós comentámos. Acho que vamos começar pela campanha. Aqui o Bruno é um grande aficionado de Gears of War. Jogaste todos os Gears of War, correto? Todos, todos, todos. Incluindo o Judgment. Incluindo o Judgment. Eu não joguei o Judgment por acaso. Portanto, a campanha. Uma coisa que eu senti na campanha é que a Coalition quis aproximar-se um bocadinho, o que nos exige é estar um bocadinho de aventura e não ser tanto um jogo de ação, embora o seja, mas não tanto como os Gears anteriores. Eu acho que especialmente nota-se a inclusão das set pieces que foi feito no Gears 4. Sim. O Gears 4 experimentou isso, mas o Gears 5 eleva isso para um novo patamar e acho que correspondeu à expectativa de atualizar o que é uma campanha gloriosa há um AAA nos padrões atuais da indústria. E uma das coisas que mais gosto me deu ver foi, além dessas set pieces que muitos podem colocar, digamos, no padrão de um Uncharted, deu-me gosto ver aquela vibe de Bioshock infinito que tu encontras em, pelo menos nos primeiros capítulos, nos primeiros atos do jogo, tem um toque de Bioshock daquela sensação de inquietação que tu acabaste de chegar 30 segundos atrasado a um local e em termos da atmosfera, subiram a parar. O que eu gostei muito, lá está, é a escolha das localizações para o jogo, porque acho que mostra mais a natureza do planeta, leva-nos a locais que nós nunca antes tínhamos visto, como por exemplo aquela planície de gelo, depois também o deserto a seguir, que curiosamente também são as áreas que eles escolheram para introduzir um bocadinho elementos de semi-open world, é uma coisa que, embora alguns jogos já tenham isso e seja uma coisa cada vez mais comum, era uma coisa que ainda não tinha chegado ao Gears, que era as missões secundárias. Quebra a linearidade. Sim. E acima de tudo o melhor é a mesma forma como eles romperam aquele esquema de cutscene, corredor, cutscene, corredor. Está muito diferente nesse aspecto e tem um ritmo muito bom. Sim, as missões secundárias, eu gostei particularmente porque é recompensado se as completares. não és obrigada a fazê-las, mas a recompensa tem impacto no gameplay, no Jack. No Jack. O Jack que é o vosso, digamos assim, o vosso robô. E basicamente, fazendo essas missões secundárias vocês descobrem upgrades, que são tipo os ultimate upgrades, são os melhores componentes para o Jack e melhoram as vossas habilidades do Jack, que dão muito jeito. Por acaso acho que a tradução do Jack foi um dos elementos que eu mais gostei neste Gears. porque... E atenção, que se tu jogares nas dificuldades mais baixas, provavelmente até nem vais sentir muito o papel do Jack, mas se fazes ouvir aquilo bem sane, o Jack vai ser o teu melhor amigo. Sim, exatamente. O Jack faz de muito jeito, ele tem habilidades, eu gosto de fazer... É as habilidades que eu bloqueio inicialmente, mas é o combo que eu mais gosto, que é fazer o radar. E o radar, se vocês completarem a missão secundária desse radar, vocês bloqueiam uma habilidade em que vocês causam mais 20% de dano a todos os inimigos teitares pelo radar. E a seguir ative o Flash Freeze, que congela os inimigos. Ou seja, se vocês estiverem a enfrentar um boss, aquilo vai causar um dano juntamente. Ou seja, 20% de dano mais o boss congelado, aquilo causa um dano brutal. E tens também o fato de ficares invisível, o fato de teres essas habilidades ou até usares o escudo, vai introduzir outra dinâmica e estratégia nos combates de Gears. Sim, ou seja, a gameplay acaba por ser um bocadinho mais variada, ou seja, não é tanto... Ainda tens armas brutais, a drop shot e a boom shot e os inimigos... E agora, por acaso, no Gears, acho que está incrívelmente bem feita a cessação da carne. Parece-me o meu mamelão. Splosh. Em relação à campanha, acho que gostamos muito os dois daquilo que foi apresentado pela Microsoft e pelo que foi feito pelo The Coalition. Não sei se dirias que é a melhor campanha no Gears? Diria que é uma das melhores. Definitivamente uma das melhores. E acho que, acima de tudo, não é um exagero dizer que é um dos melhores jogos da Xbox Game Studios para aqueles que gostam do single player ou do cooperativo. É um jogo com uma escala muito ambiciosa, muito interessante. Acho que merecem os parabéns. E só um pormenor em relação à campanha, é que eu acho que eles conseguiram tornar os personagens mais humanas. Muito, muito mais. Porque antes o Gears, e temos aqui o Marcus Fenix, inicialmente acho que eram quase... Os personagens eram quase uma caricatura, ou seja, super exagerados, super másculo. E agora, eles obviamente são homens de guerra, ou mulheres de guerra também, agora. Agora mulheres de guerra. Mas sentimos que está com isso tanto esse exagero. Parece que as personagens... Nós conseguimos identificar mais com as personagens. E acho que isso é muito importante no jogo. E acho que a Kate, personagem que bem jogámos a maioria da campanha, acho que foi uma excelente introdução. E acho que conseguiu, de certa forma, humanizar um bocadinho a série. Pessoalmente, para mim, enquanto fã de longa idade da série, a introdução da Kate nunca fez qualquer espécie de comissão. Pelo contrário, foi um incentivo. E ela torna-se uma personagem muito interessante. Eu acho que, de certa forma... E atenção, nós estamos aqui a querer fazer qualquer tipo de picardia, ou de controvérsia. Mas temos que ver que jogos como Uncharted estabeleceram referências na humanização de personagens, e na interpretação dos personagens, e na forma como se expressam, enquanto ítems virtuais, diga-se assim. E Gears of War conseguiu subir esse padrão. E isso é, para mim, pessoalmente, enquanto fã, é muito bom ver. Sim, eu concordo. Eu acho que esse Gears, para mim, também, as campanhas, acho que foi o que eu mais gostei. E tens momentos assim em que, obviamente, me vamos dizer, mas tens momentos em que ficas assim que... Fiz. Tens momentos assim. Em relação ao multijogador, ou... Já agora, posso fazer uma coisa? Posso? Outra coisa interessante na campanha, é que para quem lê os livros, eles têm momentos muito interessantes. Porque há lá partes de um jogo em que tu vais a sítios em que só ouviste falar deles nos livros. E eles, curiosamente, fizeram uma pequena aproximação no início da campanha do Gears 4, mas agora vão muito mais longe. E isso é mais uma curiosidade e um interesse para os fãs. Agora passamos um bocadinho porque... Gears of 4, lá está um jogo muito grande e tem muitas facetas e, além da campanha, temos o multijogador. Portanto, no multijogador, temos o modo Versus, depois tem o modo Escape e tem, claro, o modo Ord. E a maior parte do tempo, até agora, eu joguei o modo Versus. Que depois, dentro do modo Versus, tem várias variações de mods. Tem Dead Match, depois alguns modos em que... O modo Arcade, em que tens que matar para desbloquear... Para pegar armas. Ou, por exemplo, tens que defender o teu líder. Se o teu líder morre, depois a equipa fica sem respawns. E esse modo é fixe? Porque mostra quem é que sabe jogar com a minha equipa? Eu acho que, no geral, tu do Guias é um bocado de jogo de equipa. Porque para flanquear e se todos os inimigos estiverem focados em ti, tu não consegues flanquear. Não consegues fazer nada. Ou seja, é a simultânea um jogo de equipa. Mas o que eu senti no modo Versus é Shotgun, 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 Shotgun. E mais nada, aqui o Bruno explicou-me que Guias sempre foi isso. Sempre foi um bocado. Sempre foi Shotgun. E, aliás, assim que iniciais no multijogador, no competitivo no Versus, já sabes. Shotgun e salto. Shotgun e salto. Shotgun e salto. Mas, de facto, a arma primária, que não devia ter esse nome no multijogador, pouco faz. Porque imagina que o inimigo vem e ocorre na vossa direcção. Vocês não têm tempo de um montado primária em Shotgun e acabou. Mas, pronto, isto é a identidade de Guias. Claro que alguns não vão gostar. Vão dizer que, ah, se calhar as armas vinham ser mais equilibradas. E as armas primárias vinham causar mais dano. Mas, Guias sempre foi um bocado isso. Flanquear Shotgun, flanquear Shotgun. E um jogo que utilizar o mapa, utilizar a rapidez da Shotgun para... Sim, eu acho que o objetivo é mesmo esse. É a estratégia através da constante troca de armas. Sim. Lancer para disparar, ou Hammer Burst para disparar à distância, com um pequeno toquezinho, uma palhinhazinha aqui e ali. E depois a caçadeira quando estás num sítio mais apertado. Depois, assim, temos o modo Escape, que é acho que uma das principais novidades do Gears. É um modo novo. Esse Escape, basicamente, vocês acordam dentro de uma Hive, da Swarm. Libertam-se e vocês têm que fugir. Ou seja, é o modo que eles estão sempre a fugir dos inimigos. Em que as armas, vocês começam sem armas, melhor, começam com uma pistolinha, acho eu. Sim, uma pistolinha. Mas, basicamente, as munições acabam-se rápido. Vocês, eventualmente, têm que andar ao melee, aos adversários e apanhar as armas que eles dropam. Assim, é um modo que eu não desgostei, mas ao mesmo tempo acho que falta um bocado... Não é isto que eu espero de Gears, no sentido em que... Senti que é demasiado melee. Ou seja, que anda demasiado vezes, anda a destruir os inimigos. Me melee não tanto com as armas, que acho que a parte mais fixa de Gears é mesmo disparar as armas e... Lá está o... E o melee não faz isso, não faz o... Curiosamente, já eu fiquei encantado com o Escape, porque é um modo cooperativo, que é uma das coisas que eu mais gosto de Gears. Foi assim que eu conheci muitos amigos do Nexbox 360, foi com o cooperativo da campanha. Isto é uma extensão, porque tu acabas por ter essa vertente cooperativa que se prolonga além da campanha que antes estava restrito ao horde. E a cena mais divertida é mesmo essa. É que é um reflexo da identidade que eles querem, que a Coalition quer para o Gears, que é um jogo vivo a longo prazo. Ou seja, tens que repetir o escape ou a fuga, em TTR. Assim, bloqueias as skill cards. Desbloquear as skill cards, subir o nível do teu personagem, ter melhores passivas e assim já não andas tanto ao melee e tens mais splash. Pronto, o melee foi a minha impressão inicial. Neste momento, em relação ao modo Warden, tenho muito a dizer, porque eu estive todo dia a tentar, e consegui jogar o modo Vest, mas depois agora estava a tentar jogar esses modos cooperativos, normalmente o Ward e o Escape, e parece que os servidores estão a sofrer um bocadinho. Porque eu encontro uma partida, e vou iniciar a partida e estou quicado, e estão-me a dar várias vezes diferentes erros de ligação. E portanto eu acho que, pelo menos estes primeiros dias de, digamos assim... A excesso antecipado. A excesso antecipado, acho que os servidores ainda estão a ser ajustados e é por isso que não estou a conseguir experimentar esses modos. Basicamente é isso. Alguns erros. Exatamente. Os erros de ligação estão a ser um bocadinho frustrantes porque eu estou a gostar do jogo, e quero jogar o jogo, mas não estou a conseguir jogar o jogo. E portanto essa tem sido a minha frustração até agora, espero que eles consigam ajustar os servidores até o teu lançamento, que é 10 de setembro, que é terça ou segunda? Terça, hoje é seis... Terça. Terça-feira. Terça-feira é o lançamento oficial de Gears of War, espero que os servidores estejam a funcionar corretamente até lá. Até agora, pronto, estamos a gostar bastante da experiência. É nossa análise já publicada nos próximos dias. Obviamente assim que conseguimos testar, sentimos que provavelmente testamos devidamente o jogo. Como estava a dizer, já acabamos a campanha, mas Gears of War não é só campanha, tem muitas outras componentes. E como o Bruno estava aqui a explicar, o modo Word, também o modo Escape tem a skill card. Temos agora as operations, que são seasons autênticas de conteúdos. Exatamente. São modos muito complexos, que têm muitas coisas para compreender, não só em termos de coisas de bloquear, mas depois existe a questão do equilíbrio e afinações, que são coisas que às vezes passam despercebidas a quem joga a curto prazo, porque estes sendo jogos vivos, sei pá, há pequenas subtilezas que às vezes passam despercebidas porque nós temos mesmo que jogar isto durante vários dias para perceber como é que está feito devidamente. E o simples fato de jogarmos Gears com amigos, com os camaradas, dá outro gosto. Obviamente, um jogo de Gears vive sempre... O jogo é bom, mas ainda é melhor quando jogar com pessoas que nós conhecemos. Tu tens jogos multi-jogador que podes perfeitamente jogar sozinho, mas no caso da Gears quando jogas com a Malta que tu conheces. Exato. Randoms, ainda hoje vim aqui forçado com o Random no modo Escape, porque é para o gajo que não me estava a ajudar e eu estava sozinho contra todos os inimigos e obviamente depois estavam a vir uns inimigos, aqueles tipo Matrix. Não, mas o mais irritante são aqueles inimigos que eu não sei, são as Sirens. Sirens. Que são aqueles que te agarram e depois vão contigo por lá ao fundo e parece que é quase impossível. Ah, sim, os gajos que te andam a raptar literalmente. Tu não tens maneira, eles querem que eu vá para a toca e tu não tens maneira nenhuma de reagir, tem de ser os teus colegas. Mais uma evidência do cooperativo, da experiência cooperativa. Pronto, acho que este vídeo resolvam as nossas impressões até agora. Eu pessoalmente não tenho mais nada a acrescentar. Tens alguma coisa a acrescentar em relação ao que jogaste Gears 5? Tenho, graficamente. Ah, sim, sim, claro. Não podemos, é assim, sei que isto é tipo, ah, é óbvio. Não, é muito bom e nota-se que artisticamente, conceptualmente, o design dos níveis está muito bom. Foram mais além e está cheio de pequenos detalhes quando tens aquelas zonas semi-abertas, os rastros que ficam. E depois há tantos detalhes quando vês essa cena, a tempestade, os efeitos. Ah, sim, os raios todos a cair. E uma coisa espetacular, por acaso, que eu reparei, no nível do deserto, que tem areia vermelha, é que... Como é que se chama o raio do ski? Skiff. Skiff. O skiff, se vocês olharem para trás, vocês vão ver que aquilo deixa as marcas, mesmo lões das pranjas. Está muito fixe, por acaso, os efeitos visuais, está muito bem conseguido o jogo, sem dúvida. Nós estamos a jogar na versão PC, num monitor ultra-wide, pá, está espetacular, sem dúvida. Mas alguma coisa? Acho que não. Penso que assim, de uma forma resumida, é isto e brevemente teremos a nossa análise. Exatamente. E pronto, e é isto, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste, claro, considera deixar o teu like e se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenhas feito. E claro, se estás a jogar Gears of War, por favor, partilha as tuas opiniões sobre o jogo. Por hoje é tudo, pessoal. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.